Canal DJ, o som que você vê e estamos de volta aqui em programa Revival, hoje com a presença do DJ Mark Alvivasso, tocando aqui no canal DJ. Tomou várias tubaína aqui, várias tubaína. Tomou muita tubaína, barecola? Ô puta, barecola, barecola, e gine, 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 cruxe, fanta limão, fanta limão, xereta. Tá vendo? Cês tão pensando aqui. Xereta já é mais recente. Até o Orelha tomou xereta. Ex, Orelha. A galera toda aqui ligada porque... Aliás, queria até mandar, mandar não, até agradecer a Orelha, que... Orelha não, Translente. Mudou o nome, né? Mudou o nome, agora ele é internacional. Um dos melhores produtores que tem no Brasil aí de Drama Base, o cara tá mandando muito bem, é um produtor incrível. Puta cara, parabéns. Boa. Belo trabalho. Agora você tá falando dele, ele se inspirou na gente, sabia, né? Sim. Que ele me contou um dia aqui. Cara, orelha... Olha a responsabilidade do DJ Mark. Eu não vou falar de novo aquela velha história, de novo. Eu vou levar pra puta, chega, cara. Os pais dele, os avós dele eram muito amigos da minha família. O avô dele ia lá tocar, cantar samba com meu pai, meu pai tocando cavaquinho. E eu acho que o mais louco, o mais louco de tudo, é que é engraçado que os nossos pais eram mó grudados e agora a gente tá aí, fazendo coisa junto, tá fazendo, entendeu? Fazendo a mesma coisa junto, só que diferente, a gente não faz samba, a gente faz música boa. Geração pra geração. Gente, ó, pra quem não sabe, olha só o que que é o dom, né? Eu tô com um rapaz na linha já, já vou atender. O DJ Mark é filho de um tocador de... como chama? Cavaquinho. Meu pai tocava cavaquinho, banjo, violão, guitarra, baixo, tocava bandolim. Autodidata. Ah, meu pai era embaçado. Meu, o Kleber aqui, o Carlos, pode falar muito bem do meu pai. Então, ó, o pessoal que estuda biologia, dá pra saber por que que o cara é ferrado. Biologia, biologia, aí é com o pai do Carlos. O pai do Carlos trabalhava com animais, e o caramba, que a gente... É que às vezes as pessoas perguntam, mas de onde vem esse dom pela música? Não é possível, o cara... Bom, dá pra saber um pouquinho. Vamos atender a linha aqui rapidinho, vamos fazer um set, porque o Mark tá com os discos aqui, tão coçando a mão aqui. Alô, quem tá na linha aí? É Marcelo. Ô, Marcelo, fala de onde, Marcelão? Beleza, falo de Guarulhos. Marcelo de Guarulhos. E aí, Marcelo? Beleza com vocês aí? Tudo bem, graças a Deus. Conhece o DJ Mark, é fã? Qual a sua história com o DJ Mark? Conheço, sou muito fã do Mark, comprei muito disco com ele na Up. Ele foi aí um dos responsáveis aí, porque eu curti muito a época aí do underground, e pô, sou muito fã dele. Que legal, hein, Marcelo? Marcelo, você é DJ também ou não? Sou, sou DJ hoje, eu sou empresário de comunicação e tenho como hobby aí, que tá fazendo bons mixais aí em alguns lugares aí com alguns amigos e tal. Ah, é o DJ hobby, né? Que a gente fala. Exatamente. Nada, nada assim profissional como vocês, mas eu tirei muita... Não, não, eu tô nesse time, eu tô no seu time também, eu sou DJ hobby aqui. Mas legal, Marcelo, ó, pela participação tá levando uma camiseta, John Dias, conhece as camisetas do John Dias? Conheço, conheço, conheço. Então? Mais conhecidas como camisetas do Kibe. Isso. Já colocaram o apelido nele. Deixa eu botar um top pro Mark, uma vez eu tava na toca, ele fez uma puta de uma virada. Eu lembro que eu acho que era Frank, esse com Alternate, ele fez com Imahouses. Aquele dia em diante, eu falei, esse cara é louco. É, pô, obrigado, pô, obrigado mesmo. Era inspirador, era uma época inspiradora, na verdade, né? Era demais. Tenho bastante saudade, tenho bastante saudade. Eu falei, meu, esse cara é louco, inclusive, ele vendia muito disco na Up, fazendo algumas viradas, e eu ficava doido e comprava. É, 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 é verdade, é verdade, tinha, tinha isso também. Eu ficava tocando as músicas na loja, e a galera via como eu mixava as músicas, e as pessoas compravam. E eu acho que isso era, isso era legal também, porque inspiravam as pessoas. Acho que o que falta hoje é um DJ que inspire, sei lá, acho que depois de mim veio o quem? O Murphy, o Snoopy... Não pode acabar, pelo amor de Deus, gente. Show de bola, show de bola, parabéns. Marcelão, o seguinte, ó, é, pra você pegar essa camiseta aqui, que a gente faz aqui, não estamos preparados. Você, manda por WhatsApp seu nome, seu telefone, por gentileza, nesse número aí. Sem problema, galera, vou mandar pra vocês aí. Obrigadão, obrigado pela participação, fica aí sintonizado. Valeu, Marcelo. Porque agora tem o quê, Léo? Ele tinha uma pergunta pra você fazer. Era do Ben, do Ben U, você lembra do Ben U, Mark? Lógico, o Ben U que foi DJ da Excalibur. Ele me chamou aqui exclusivamente pra perguntar... Da Excalibur. Excalibur, isso mesmo. Ele me chamou... Ele me chamou exclusivamente pra perguntar se você lembra quando vocês foram parados na marginal pela polícia. Ah, mas quantas vezes a gente foi parado na marginal pela polícia? Tem umas mil vezes. Mas deve ter sido, deve ter tido uma... A gente foi parado várias vezes. Agora eu não tô lembrado, mas a gente foi parado várias vezes. Várias vezes. Eu, Ben U, eu e o Julião, eu e o Carlos. De Fusca. De Fusca, de Brasília, de Brasília do Tonhedo. E, meu... Tinha essa coisa que... A gente foi parado recentemente também, lá na porta da DJ Banco. É verdade, lá na porta da DJ Banco. Eu fui tocar lá e a gente foi parado. Eu, o Andrés, Elside, a Jenny Jenny, a mulher do Elside. Quem mais? O Pepa. Pepa Pig. O Roger Bari. Ele tocou aqui, né? Tocou aqui. É o Pepa. Pepa. DJ Pepa. Mas aí, aí a polícia para, aí pergunta a profissão. Você fala DJ. O cara, DJ na profissão. Eu sou artista. Boa, boa saída artista. É, porque é o seguinte, o cara sai do Big Brother, quer ser DJ, então pronto. Sai do DJ e vira artista. Existem vários... É, meu, eu esqueci, cara. Agora... Vamos tocar a música, a Jenny. Quem é que tá na linha aqui, rapidinho? Alô, quem fala? É o Cazé. Cazé. Fala, Cazé. Cazé Peçanha, não? Quero parabenizar a todo mundo aí do canal DJ pela iniciativa do Revival aí. E ao grande DJ Mark aí, né, meu? Obrigado, Cazé. E tô feliz da vida aí, tô participando com o pessoal, com a galera do Chats DJ. Tamo junto, pô. Ah, só pra lembrar aqui, o Alexandre Santos aí, pediu pra lembrar ele aí, desse Corsinha que ele tinha, que falava mais do que a touca, o som. Falava mesmo, esse Corsinha era bom, era um Corsinha 1.4. Aí, às vezes eu li, né, um Corsinha 1.4 com motor de Corsa GSI. Você já sabia dirigir ou não? Já, já dirigia bem, já dirigia bem. Pô, tá aqui um dos caras que me ensinam a dirigir, o Carlos. O cara chega de peru, esse Carlos tá estranho aqui hoje, hein, Carlão? Ó. Chego aqui de combosa aqui. Só botou ele e falou, olha a Cândida, olha a Cândida. Beleza. Ô, Cazé, e aí? Oi? Manda uma camiseta pro Cazé. Cazé, o Cazé tem bastante camiseta, hein, Cazé? Não tem, não? Não vale. Não, 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 não. Não tem nenhuma, não. O John Dias sabe, não tem, não. Olha isso aí, hein. John Dias, hein, quem? É equipe. Eu vou consultar... Não tem, não, não tem, não. Eu vou consultar o John Dias daqui a pouco, aqui no meu telefone. Pode, pode consultar. Eu sempre prometo de comprar, não compro, velho. Gasta um dinheiro lá, Cazé. Pô, vai ganhar uma camiseta, mas tem que comprar outra, tá bom? Firmeza, firmeza. Beleza, vamos tocar música aí ou não? Quer ouvir alguma música especial, Cazé? Quer mandar um abraço pra alguém? Já foi, ou não? Não, não, é só aí o nosso projeto Vitrola aí. Tamo junto aí dia 3 de abril. Ah, você tem o projeto Vitrola, é isso? É. Projeto Vitrola vai acontecer onde? Faz seu jabá rapidinho, vai. Vai lá, dia 3 de abril aí, tributo o Ricardo Guedes com os DJs aí da Ligiana Vem, aí a galerinha toda aí, pra levar um quilo de alimento aí pra todo mundo aí, fazer algo bem bacana aí, pra quem precisa, os necessitados e tal. Ok, Cazé. Obrigado, levou a camiseta, a gente se fala. Ô, Mark, dá pra tocar uma música aí ou não? Um abraço, tchau, tchau. Valeu, valeu. Vou tocar uma das minhas músicas prediletas, música que eu, quando eu comecei a tocar lá no Sound Factory, eu lembro quando eu ganhei o campeonato do Elite Itaquerense, eu toquei essa música, a cabine era bem no alto e tinha um vidro, e aí eu toquei essa música e na hora que entrou o beat da música, alguém ia estar com um saco de mijo em mim, assim ó, aí bateu, espiou no vidro e ficou, ainda bem que tinha o vidro, porque foi quando eu ganhei o campeonato lá, acho que eles queriam mais rap e isso e aquilo, e eu já tava já numa outra parada totalmente diferente de que tava acontecendo no mundo e eu tenho muito, eu tenho um carinho muito grande por essa música. Vambora! Vambora! Ou você veio aqui pra conversar ou pra tocar? Eu tô mais conversado que é tocar pra tocar. Os dois, vambora! DJ Mark Revival! Sente agora! Sente agora! Sente agora! Sente agora! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Exatamente. E a próxima vez, a gente vai fazer lá no seu cativeirinho. Ah, lá é legal, lá é legal, lá é legal. Vou levar as câmeras. Vai ter uma segunda vez. Porque nós estamos chegando no final. Fala aí, Del. Dá um microfone pro Del que tá aqui, o cara do chat. É um prazer receber você aqui no programa do Canal DJ, programa Revival. Obrigado. É uma outra oportunidade. E queria convidar você pra tocar no Sexta Flash. Marcamos um dia. Se sua agenda tiver vazia. Vamos lá. Qual que é? Aqui? Aqui mesmo? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Sexta Flash. Que tem o Fábio San, tem o Ido Mix, o Christian. E mais um convidado, que seria você e o... Sucesso. Legal, legal. E uma pergunta que eu queria fazer pra você, eu assisti você e o Cherches tocando lá num barzinho em Pinheiros. Vocês tocaram o Flashback. Vocês, meu, vocês destruíram aquele dia lá. Acho que foi no... Como que é o nome? Glitter? Acho que foi. Glitter, que tinha em Pinheiros. Era legal pra caramba. Era legal pra caramba. Bacana. Vamos atender aqui rapidinho, hein? Vamos lá. Estão ligando. Ó, vou te falar, Marc. A galera tá ligando desesperadamente aqui. Eu vou atender esse aqui, ó. Mas tudo isso tá desesperado por causa das camisetas do Kip? Não, não, não. Quer falar com o DJ Marc mesmo. Quer ver? Alô, quem tá falando? É o nome do Marca. Quem? Bruno Massa. Bruno Massa? Isso, o Uno Massa. Abaixa um pouquinho o seu som aí. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô, beleza. Uno Massa. Uno Massa. E a gente não tá conseguindo entender, talvez, porque seu telefone tá um pouco ruim. É, fala de onde? Eu falo de Diadema. Diadema? Tá ligado aqui no canal DJ? Conhece o DJ Marc? Cara, o DJ Marc foi meu índolo na adolescência. Até hoje, pra mim, é o top dos tops. Não tem como. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz. Mas você curtia as festas dele ou não? Eu lembrei quando eu tocava muito num clube em Diadema, esqueci o nome. Pirâmide. Pirâmide, exato. Puta, era muito legal esse clube. É, era a época do Metromix, cara. Eu tava lá nesse dia. Exatamente, era a época do Metromix. O Pirâmide era muito legal. Vou falar uma coisa que até o mar vai ficar surpreso. Eu tenho aqui em casa mais de 50 fitas cassetes de um couro tocando no Metromix, no programa Pitcher Tracks e tudo mais. Pô, eu até... Olha, eu vou... Olha, numa boa, eu tenho até uma inveja... Uma inveja saudável. Vamos postar essas fitas aí, pô. Disso, porque eu não tenho nenhuma. Vamos postar essa lembrança aí. Eu não tenho nenhuma e eu não lembro o que eu tocava. Pô, isso pra mim é uma coisa. Se você puder fazer, ripar tudo, colocar no YouTube informação, isso é bom pra essa galera nova saber o que que... Como que era, como a coisa era incrível. Eu vou tentar digitalizar tudo, porque com tudo aqui em casa tem o fita de você tocando no Metromix, você estreando no programa Pitcher Tracks. Mas eu até fico nervoso em falar, porque eu realmente fui... Eu não posso falar que eu fui o fã número 1, porque eu pensei a mão, eu sou pai, né? Mas eu fui um cara que... Eu venho lá no meu adolescência. Como DJ, pra mim foi o top dos tops mesmo. Uma referência mesmo. Obrigado. Ah, legal. Vamos tentar entender o nome dele. Seu nome é... Murilo Massa. Murilo, é isso? Não. Meu nome é William, mas você se chama... William? William. DJ William. William. É meu xará. William. Perdão. William, você vai levar aí uma camiseta de um dia, tá bom? Já tá levando aqui pela participação. Quero agradecer aí. Valeu por estar ligado aqui no programa Revival. Todas as quintas a gente tá aqui pra contar histórias. Hoje em especial com o DJ Mark. E eu tenho certeza que o DJ Mark foi importante na sua vida. Por isso você tá ligando aí pra gente. Realmente foi muito importante. Assim, a minha dor é ser sincera. Não tenho nem o que dizer. Legal. Que bom que você tá aí vivendo aí esses momentos bacanas com o DJ Mark aqui, tá bom? Legal, obrigado. Obrigado aí. Valeu, um abração. E aí, Mark? E aí, ouve o negócio desse aí. Como é que é isso aí? Cara, o que é sentir, olha, essa energia positiva, esse cara que te admira bastante, que tem todos os seus programas gravados em fita cassete, cara. Top demais isso. Cara, é... É impressionante, sabe? Porque... Acho que às vezes eu mesmo não faço nem ideia. Eu não faço ideia. Porque eu fazia o programa... Eu só tinha uma... Era só uma coisa que eu pensava. Eu tentava mostrar pras pessoas o que eu acreditava. E... É o que eu tento fazer até hoje, na verdade. E... Muitas pessoas criticam, outros falam mal. Ah, porque o Mark não toca a minha música, outro não sei o quê. Cara, eu tento fazer o melhor. Eu não vou tocar uma música do Willinha porque ele é meu amigo. Eu quero tocar uma coisa de qualidade. E se eu chegar pra ele e falar pra ele, olha, o Willinha tem que melhorar aqui, aqui, aqui... Eu tô sendo honesto. Agora tem pessoas que nem opinião pede. Então, acho que esse que é o problema. E aí, de repente, já chegam te arregaçando na internet, alguma coisa assim, sabe? E não dão valor à história que você teve. E é uma coisa que eu só vejo no Brasil. Exato. É, vem acontecendo. É uma coisa que eu só vejo... E vem acontecendo mais e mais agora, né? E vem acontecendo mais e mais. E eu acho que aconteceu isso aí. A gente postou o que o Mark, e aí apareceu um cara do nada pra escrever que... É impressionante a educação do nosso povo brasileiro, né? É impressionante. Momento desse... A internet é livre. Você clica aqui. Se você quer assistir, você assiste. Se você não quer, você não assiste. A gente não tá... Não é igual a televisão, que eu tenho que entrar na sua casa, você liga na tomada e eu tô ali. Na internet, você tem que digitar o endereço, né? Você tem que digitar o cara. E aí o cara vai e ainda escreve algumas coisas. Eu acho melhor nem comentar, mas... Eu acho que, às vezes, quando você chega também num clube, às vezes você chega num clube e você tá atrasado, que nem, acho que é a última vez que eu toquei. Foi a última vez que eu toquei lá no... Lá no garagem. Eu cheguei lá, eu cheguei até meio atrasado. Você tava lá, não tava? Foi na festa da Sound Factory. Na festa da Sound Factory. E não tava. Aí eu cheguei meio atrasado, então... Eu tava tocando no Panã, então eu peguei e vim. Aí um monte de pessoas vieram. Consegui cumprimentar umas, outras não, porque eu tive que ir lá tocar. E às vezes as pessoas pegam e levam isso... Não, o cara é metido, isso e aquilo. O cara é isso, o cara faltou com respeito. E não é bem assim que acontece. Porque a gente, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir atender todo mundo. Exatamente. Na verdade, e também. Queira ou não queira, o DJ... Meu, o cara tá entre os melhores do mundo. É um brasileiro que está entre os melhores do mundo. Assim, é mais difícil porque você tem essa... As pessoas querem tocar, querem pedir uma foto. E hoje, agora que tem celular, tira foto pra dará. Existe uma dificuldade e... E eu não tenho problema. Eu tiro foto com todo mundo. Agora, eu tenho que falar... As pessoas têm que entender que também existe uma hora que você chega e... Você tem que ir lá tocar. E eu tenho que tocar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entrar. Então, fica meio difícil, entendeu? E você é ser humano também, né, Marcos? É, exatamente. As pessoas esquecem um pouco esse lado... A sua vida é normal como todo mundo. Esse lado humano, entendeu? Exatamente. Não tem como. A gente, às vezes, não dá. Não tem como. Ainda mais pra você que é... Toda hora é sediada, vai num lugar. E é complicado mesmo. Às vezes, a gente que no dia a dia, que não tem... Já fica irritado com alguma coisinha, com qualquer coisinha... Não é todo dia que você tá disposto a... Ainda mais uma pessoa pública. E as pessoas têm que entender isso, que você é um ser humano. É, e hoje eu procuro até me blindar bastante, porque não tem jeito. E eu tento fazer o que eu acho que é legal. Tento dar oportunidade pra todo mundo, na medida do possível. Quando dá, dá. Quando não dá, não dá. É difícil e delicado. É difícil e delicado. E aí eu vou te... E eu vou falar uma coisa. Ninguém deu uma... Assim, ninguém acho que deu uma oportunidade pra você, ou pra William, ou pra mim mesmo. Hoje a gente teve que provar o nosso valor. Pra os caras verem pra chegar e falar, não, toquei, vem trabalhar comigo. Não, hoje você não precisou fazer propaganda no Facebook pra tocar. Não, não. Então é isso, gente. É isso aí. Então é isso, gente. DJ Mark aqui ao vivo, sem propaganda no Facebook pra tocar e tudo mais. Essa música que você tocou, essas músicas que você tocou aqui, você foi no Jungle mesmo agora? E aí? Eu toquei Jungle, é, eu gosto. Que época que é isso aí? Eu gosto, é, 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 por causa da Toko, né? Toko. Eu toquei, eu falava, puta, eu tenho um vocal estranho, mas eu tenho um groove legal. Eu gostava do groove e o meu raciocínio era, tem a mina cantando ali, né, me sei, as meninas vão cantar essa música. E foi justamente o que aconteceu. Aí no dia seguinte eu tava Patife lá na loja, Coloral, DJN, todo mundo querendo comprar esse disco. Que música foi aquela que a menina faz? Como que é? Como que pediu a música? As caras pediam. Ah, tem várias, caras. Ô, Mark, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou no assunto da Toko aí também? Jogou a bola, vou matar no peito aqui. Naquela época aqui, assim, há 20 anos atrás, tocavam-se para 4 mil pessoas. Você é um cara que teve uma pista. A Toko foi lá e falou, olha... É, eu tocava 5 mil, 5 mil na matinê. Você tocava na boate? Eu falava, é, na boate, porque era pequenininho e era, tipo, pra, sei lá, quantas pessoas caíram na boate? Umas 300, 400? 300. 300, 400. E aí as pessoas entravam, as pessoas entravam lá e não queriam sair, cara. E aí, depois, daqui a pouco, tipo, todo mundo queria entrar na potinha. A porta, é, a porta já travava e ninguém conseguia ir lá entrar pra me ver tocar. E aquele efeito? Quando você saía da boate pra tocar na pista, todo mundo descia? É, e eu não queria. Eu era contra isso. Eu chegava e falava pro Ricardo. Eu falava pro Ricardo, Ricardo, eu não posso tocar lá embaixo. Porque lá embaixo é um outro esquema. É música comercial. Todo mundo tem essa tradição de música comercial. E aqui em cima, eu toco música underground. E aí ele, não, você tem que tocar pelo menos umas três lá embaixo. Tipo, cara, e eu não queria de jeito nenhum. E aí quando você ia lá pra baixo, você levava as suas músicas? Puta, eu levava meus discos, né? Eu levava meus discos. Então, quer dizer... Mas o legal foi que depois, era tanta gente querendo entrar dentro da boatinha, que começaram a cobrar pra entrar na boatinha. Aí bateu um negócio de adaios, cara. Aí já tinha que cobrar. Vamos cobrar mais. Você cobrava, você cobrava pra... Eles cobrava pra entrar na torre e cobrava pra subir na boate. E era muito legal. E era legal de ver ele tocando. Era legal de ver ele tocando. Não pelas viradas que... Não vou nem falar aqui. Pelo amor de Deus, né? O bicho pulava, saia correndo, levantava o tocadinho. É, é uma... Tem alguém perguntando alguma coisa de levantar o tocadinho. Eu acho que é mais um lance de... Era doido. De... O público, cara. É a mesma coisa que quando eu toco lá fora. As pessoas ficam maravilhadas também. Mas às vezes, eu também me sinto travado. Porque se as pessoas não me... Não devolvem a energia. Não devolvem essa energia de volta, eu não consigo tocar, entendeu? Eu só funciono desse jeito. É, e o pessoal vibrava porque eu era um deles ali na... Era... Dançava, fez tudo. Ah, eu dançava. Vamos dar uma passadinha aqui no WhatsApp. Aqui tem um recadinho para DJ Mark via WhatsApp. DJ Mark. Vamos colocar aqui, Mark. Vamos ver quem é. Pelo que eu vi aqui, ó. Aqui não tem a ninguém xingando. Não, não vai ter. DJ Xalão. Não vão usar essa foto. O nosso público é bacana, não é não? Vamos lá. Quem que é? Muito boa noite, Willian. Muito boa noite aí, DJ Mark. Pessoal do canal DJ, beleza? Aqui quem tá falando é o DJ Xalão, beleza? Como é que vocês estão? Xalão. Parabéns pelo programa Influencers aí. Muito legal. Não, esse é o Revival, Xalão. É o Revival. O Revival é o nome do programa. É o Influencers do Clebinho. Clebinho. É o Revival. Parabéns aí pelo programa de vocês. O que que aconteceu aqui? Eu, sem querer, fui aumentar o som aqui. Você não sabe. Vamos continuar aqui, vai. Ai, telefone, celular. Eu tenho uma pergunta aí pro DJ Mark. Vai lá. DJ Mark, por favor, esclareça isso pra gente. A gente é DJ, a gente sempre fica aí, lelé de cabine, assistindo você tocar e tal. Na hora que você vira o toca-disco, bicho, vira de lado e começa a fazer scratch, qual é o segredo? Qual é o segredo do toca-disco virado e o braço não sair do lugar? Porra, bicho. Parabéns aí, felicidades aí pra todos vocês aí. E tô aqui na sintonia, cara. Valeu, grande abraço a todos aí. Abração, Xalão. Valeu, Xalão, abraço. Brasil, Xalão. Obrigado, obrigado. Cara, se eu te contar o segredo, não tem mais graça. Não, Xalão. É, pô. Se eu te contar o segredo, não tem graça, pô. Xalão, Xalão, se vira aí, Xalão. Vai testando aí. Porque, na verdade, se eu falar o que é, é muito simples. Você inventou isso? Cara, o Alemão tá te colocando na parede. Então, o negócio é o seguinte. Isso foi um esquema que meu filho descobriu por acaso, na verdade. Ele era pequenininho, ele tinha até uns três anos, pouco. E ele, sem querer, ele pegou e deu um tapa na caixinha de cigarro e ela entrou debaixo do toca-disco, do braço do toca-disco. E aí começou a repetir, começou a fazer um loop. Aí, nisso, eu coloquei o toca-disco na vertical. Eu falei, pô, legal. Só que aí, depois, eu tive que descobrir, porque tava ferrando o disco. Eu vi que tava... É, porque a agulha tava quebrando. Aí você vai aperfeiçoando. Aí tem todo um macete. Legal, legal. Vamos atender mais um rapidinho? Eu acho que o mais legal é que não é uma coisa do outro mundo, mas o legal é que é uma marca registrada minha, entendeu? Isso aí em Budapest. Eu vi o vídeo lá da matéria, em Budapest, aquilo. Não foi? Não sei o que você falou. Eu vi o vídeo do Tatena, entendi. Não, não. Falei aqui em Budapest. Ah, é o Rods, meu. O Rods ali. Olha o Rods ali. Olha o Rods. Fala ali, irmão. E aí, meu querido? Olha só, vamos atender. Quem tá na linha aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? Aqui é o Gigi Chapolin que tá falando. Quem? Gigi Chapolin. Chapolin. Esse é meu truta fortíssimo. Esse é irmão meu. Esse é meu irmão. Grande, Marcos. Esse é meu irmão. Esse é irmão, irmão, irmão. Chapolin? Quanto tempo, Chapolin. Grande Chapolin. E aí, Marcos? Fala, meu querido. Cara, tá sensacional o seu set, brother. Obrigado, obrigado. Tá curtindo, Chapolin? Quanto tempo você não vê o Marque? Faz um bom tempo que eu não vejo o Marque. E a gente... Eu sou capaz de DJ lá na Showbiz, hein? Meu, esse cara é muito fera. Oi. Muito bom, muito bom. Curtiu bastante, né? Muitas aventuras, hein, Chapolin? Muito bom. Meu, muito bom. Esse cara aí é sensacional, sou fã dele. Os nossos amigos em comum também são fã deles. Estou aqui prestigiando. Tá curtindo o programa? Eu tô curtindo o programa, Marcos. Você tá fera cada vez, hein, meu? Tá cada vez melhor. Beleza. Obrigado. É meu grande amigo. Chapolin é meu amigo de longa data. Ele é o meu amigo do campeonato de DJs, da Showbiz. O Chapolin era o meu maior concorrente. E aí eu falei pra ele no dia que a gente foi concorrendo, com a sacola do País Mendonça, com os discos embaixo do Brasil, eu falei, cara, você já levou o campeonato, cara. Você já levou. Porque ele arregaçou. E chegou na final. E é, e é, e chegou no final, ele não fez. Ô Chapolin, ele cagou lá no final. E aí o Marcos falou isso pra você e na sacola tava o prêmio, é isso? Ele com a sacolinha. É, cara. Então, mas aí, né, mas o que aconteceu? O Marcos tirou da cartola. Quem lembra disso? Acho que era a Dian Dian. É o Dian Dian. Dian Dian. Dois discos e você com um monte de discos. Foi isso? Oi? Você tinha... Ele tava com dois discos na sacola e você tava com quantos discos? Ah, tava com um monte, mas aí ele fez uma graça lá que não deu, né, meu? Não deu, né? Não, o muito legal é que a gente fez uma... Meu, a gente pegou eu, ele, o Di, o Bianco. A gente, meu, a gente tem uma puta amizade desde essa época. E aí ele, o Chapolin começou a tocar Natal, eu falei que o Chapolin foi o cara que deu oportunidade pro Kleber Barre. O Chapolin. O Chapolin. Foi você, Chapolin? Chapolin. Chapolin responsável pelo DJ Kleber Barre é o Chapolin. E o Chapolin faz o que hoje? Ele toca onde? Eu toco ainda. Toca ainda, vive de música. Eu toco música eletrônica, Eletro House, Deep House. Que legal, viu, Chapolin. Obrigado por participar aqui. Quando eu tocava música eletrônica, ele falava que eu era o DJ espacial. E agora? Eu era o DJ do... Ele falava, você toca essas músicas lâmpadas aí. Você tá louco, bicho. Você tá louco. Quem tá tocando agora? É DM, é um fio da mãe. Chapolin, vem tocar um dia aqui no canal DJ. Vamos marcar aí, tá? E esse, Chapolin? Esse tem história, é um... Ô, Marque. Aí, vamos contar a história do Chapolin. O dia melhor, o dia melhor, porque você veio aqui em casa, eu fazendo back to back na CCR. Fala essa história aí. Eu já falei aqui, cara. Eu já falei. Você perdeu. Eu falei. Cara, o cara tava lá, o cara fazia back to back na CCR. Era coisa... Insana. Era insano. Insano. É um peso na agulha, pô. O bicho, meu, Chapolin... Mão leve, mão leve, hein? Ó, tá precisando lá no Brásio uma pessoa mão leve, hein? E, meu, e é legal que a gente, meu, desde essa época, desde a época do campeonato, a gente ficou amigo e, cara, aí passou o tempo, pô, a gente com uma cara sem se ver. Quando a gente se reencontrou, parecia que era ontem. E, pra mim, é uma satisfação muito grande. São amigos de verdade, assim, sabe? São pessoas que eu considero muito. Chapolin, Udi, Bianco, Dudu Brown... Ô, Márcio, quero te falar uma coisa, cara. Esse cara aí mora no meu coração, bicho. Fala aí, Chapolin. Eu sou seu fã, muita saúde pra você, muito sucesso. Sabe que eu admiro pra caramba, não só eu, toda a galera, cara. E, meu, sucesso cada vez vai se fazer, porque você é o cara que merece, cara. Tô obrigado. Você merece mesmo. Legal, legal. Eu sei de onde que você veio, você merece. Obrigado, obrigado. Esse, esse... Chapolin, valeu, viu? Esse também, esse como você sabe de onde eu vim. Obrigado. Esse cara, esse cara foi na minha casa várias vezes. Mas várias vezes. Fui na casa dele... Eu sou do Cangaíba. Fui na casa dele várias vezes. Ele não é do Cangaíba, Chapolin. Não, o Chapolin era da moca. Eu tinha que pegar o Vila Livieiro lá pra ir na casa dele. Ninguém sabe. O Chapolin, ninguém sabe nada. Chapolin, que legal, meu. Que bacana, viu? Pô, é meu irmão. Esse cara é meu irmão. Chapolin, você tem a camiseta de um dia já ou não? Não, não tenho, não. Camiseta do Kibe. Não tem. Você não tem a camiseta do Kibe, porra. Ganhou uma aí, tá, Chapolin? Você manda depois por WhatsApp seu nome pra gente entrar em contato e eu te entregar essa camiseta bacana, beleza? Claro, mando sim. Valeu. Obrigado aí, tá, Chapolin? Obrigado, meu querido. Fica aí na sintonia. Valeu. Valeu, Chapolin. Abraço. Obrigado. Outro. Tchau, tchau. Vamos fazer um... Vamos... Ô, Del. Não, não. Não precisa nem no comercial. Você só dá um stop e tal. A gente começa com sete aqui, enquanto você tá aí. Pô, sete não. Mais um sete. Vou tocar umas três músicas. Vamos tocar um negocinho pra gente encerrar. Vou tocar. Chave de ouro. Deixa ele dar um pause aqui, deu? Ah, é. Dá um pausinho. A gente começa a gravar, porque amanhã a gente vai retransmitir. Ah, tá. E queria só dar um toque, que no sábado tem Lab Club DJ Mark e também DJ Coloral. Lá no Lab Club, Rua Augusta 523, com o melhor do German Base no basement do Lab. E em cima, pra quem gosta de house técnico, tem o Matheus Castro, também Jack Jr., também Mr. G, um line-up de primeira imperdível, só chegar. Vai lá, Del.